... é três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na última sexta-feira, o município de Mogi das Cruzes tornou-se a sede, a capital do Estado de São Paulo por um dia, ocasião em que tive a oportunidade, ao lado do deputado Mogiano Junge, nosso colega, atuante nesse parlamento, deputado Junge Abe, e de outros parlamentares, prefeitos de toda a região, secretários municipais e outras autoridades civis, militares e eclesiásticas, ao lado do prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio Bertaioli, e do prefeito de Ferraz de Vasconcelos, doutor Jorge Abissanra, de receber o governador Geraldo Alckmin. O governador, acompanhado de quase todo o seu secretariado, inaugurou obras, atendeu os prefeitos e anunciou, deputado Luiz Couto, um total de 5,8 bilhões de reais em investimentos no Alto Tietê, conforme planejamento definido pela Agenda Metropolitana. Foi uma data histórica. Dentre esses investimentos estão novas avenidas, sede regional do DETRAN, ampliação das estações de trem, melhoramento da rede de saúde, infraestrutura, enfim. O município de Arujá foi contemplado com as obras duplicação da rodovia SP-56 no trecho Arujá e Itacoaxetuba, construção do rodoanel trecho norte, término do rodoanel trecho leste, que deverá ocorrer em 30 meses, base móvel comunitária da Polícia Militar, 1,1 milhão e 200 para construção de creche escola, investimento para a Polícia Civil, a academia ao ar livre, enfim, são tantos os investimentos ao mesmo tempo que Arujá e o Alto Tietê vão acelerar ainda mais o seu desenvolvimento. Eu quero aqui agradecer em nome do povo do Alto Tietê ao governador Geraldo Alckmin pelos investimentos que chegam em boa hora em nossa região. Não é fácil governar São Paulo. O governador de São Paulo é como se fosse o governador de todos os brasileiros. Está em São Paulo, deputado Luiz Couto, o maior número de pernambucanos fora do Pernambuco, o maior número de paraibanos fora da Paraíba, o maior número de baianos fora da Bahia, de paranaenses fora do Paraná, de mineiros fora de Minas Gerais e assim por diante. O Brasil inteiro está representado em São Paulo. Da escola do governador Mário Covas, um dos maiores estadistas que esse país já viu nascer dentre seus filhos, o governador Alckmin tem a sensibilidade de ver o ser humano por trás dos números e das estatísticas. O canteiro de obras em que se transformará o Alto Tietê demonstra isso. São Paulo se orgulha do seu governador e quero aproveitar essa oportunidade e cumprimentar o prefeito Abel Larine, da minha querida cidade de Arujá, cidade natureza, que amanhã, dia 3 de abril, comemora a passagem de mais um aniversário. Parabéns, prefeito Abel Larine, pelo seu aniversário. Obrigado pelos investimentos em nossa região, governador Alckmin. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.